Música Olá, o Ministério da Saúde divulgou que há 340 municípios brasileiros em situação de risco de dengue e outros 877 estão em situação de alerta. Por isso, é preciso reforçar os cuidados para que o mosquito da dengue não se plorifere. A larva do Aedes aegypti é capaz de se procriar em até uma tampa de garrafa plástica. Os locais mais comuns para a reprodução do mosquito Aedes aegypti todo mundo conhece. Caixas d'água, pneus, garrafas, pratos de plantas. Mas dentro de casa existem alguns locais inusitados que muitas vezes passam despercebidos aos olhos dos moradores. São os lugares mais improváveis que podem estar o perigo. Qualquer recipiente, por menor que seja, se tiver capacidade de armazenar água, já é suficiente para se tornar um criadouro para o mosquito. Isso vale, por exemplo, para uma simples tampinha como esta. Os focos também podem se concentrar nos ralos, embalagens esquecidas no quintal e até no vaso sanitário pouco utilizado. Esta agente de saúde explica que o acúmulo de água parada por uma semana em condições favoráveis é suficiente para que o mosquito cresça e saia voando. Os ovos do mosquito podem durar de um ano a 450 dias no seco. Se a pessoa pegar uma vasilha com água, jogar fora e não fizer limpeza com a bucha, quando chover ou ela molhar, pode eclodir em 20 minutos, eclode os ovos e tem a lava do mosquito. Em média, em 7 dias já temos o mosquito. Com base nas informações reunidas pelos agentes em todo o país, o Ministério da Saúde divulgou o novo mapa da dengue. O levantamento revela que 340 municípios brasileiros estão em situação de risco de dengue e outros 877 estão em alerta. Até o início de março, o Brasil registrou 224 mil casos da doença, um aumento de 162% em relação ao mesmo período do ano passado. Em compensação, os óbitos diminuíram 32%. Foram 52 mortes este ano. O lixo e o armazenamento de água estão entre os locais preferidos para a reprodução do Aedes aegypti, que transmite também a chikungunha. Isso nos convoca, autoridades sanitárias, agentes de saúde e a população, a fazer a lição de casa, a todo mundo colaborar, a dedicar 15 minutos por semana para dar uma geral no quintal, no ambiente de trabalho, convocar os vizinhos para, de fato, remover os fatores, porque a promoção, a prevenção da saúde é uma das armas fundamentais para controlar os casos de dengue. Os brasileiros que sofrem transtorno bipolar vão contar com a linha completa de tratamento para a doença com a incorporação de cinco medicamentos. A expectativa do Ministério da Saúde é que a distribuição para os pacientes na rede pública seja feita ainda no primeiro semestre deste ano. No Brasil, estima-se que dois milhões de pessoas sejam afetadas pelo transtorno bipolar. Geralmente, o problema é caracterizado pela mudança repentina de humor, além de depressão e euforia, sintomas que Viviane conhece muito bem. Tive uma crise eufórica, um quadro maníaco. E aí meus pais me levaram para o psiquiatra e detectou o transtorno bipolar. O que me levou até esse quadro eufórico, eu acredito, que foi o estresse, porque eu levava uma vida muito estressada, estudava muito. A engenheira civil começou a fazer tratamento em 2001, quando recebeu o diagnóstico. Ela usa medicamentos para manter a estabilidade emocional. Um custo que chega a 400 reais por mês. Quem sofre de transtorno bipolar e é atendido pelo SUS, terá acesso a cinco medicamentos de graça para o tratamento da doença até o meio do ano. Esta é a previsão do Ministério da Saúde. Só em 2015, 270 mil pessoas deverão ser beneficiadas. A expectativa é que esse número chegue a 330 mil em 2019. O investimento para este período deve chegar a 755 milhões de reais. Passam a fazer parte do tratamento o clozapina, lamotrigina, olanzapina, ketiapina e risperidona. O acesso aos medicamentos será por meio de solicitação médica às secretarias municipais de saúde. Dependendo da estratégia, no município ou no estado, ele poderá ter esse medicamento ou na própria unidade, no CAPS, por exemplo, onde ele é atendido, ou numa farmácia centralizada, dependendo da organização do município. Mas a orientação é que se facilite ao máximo acesso para que a pessoa receba sem precisar estar fazendo viagens, estar fazendo deslocamentos desnecessários. É muito importante o governo fazer essa iniciativa para as pessoas terem acesso à medicação. Senão a pessoa vai comprar medicamento e deixa comprar coisas básicas para ela para poder ter a medicação que precisa para ficar estável. A Organização Mundial de Saúde quer limitar o percentual de açúcar em alguns alimentos. Uma nova diretriz recomenda que a substância não represente mais de 10% do consumo diário de energia de uma pessoa, sob o risco de causar problemas de saúde, como obesidade, excesso de peso e cáries. Doces, bolos, refrigerantes, massas... Não é todo mundo que consegue resistir a tantas tentações. Mas um novo guia lançado pela OMS alerta para a quantidade de açúcar presente nesses alimentos e que pode trazer diversos prejuízos à saúde, como risco de sobrepeso, obesidade, diabetes e também de adquirir cáries. A agência destacou que a substância largamente consumida muitas vezes está escondida em alimentos processados e que a maioria das pessoas sequer considera doce. No guia, a OMS afirma que a ingestão de açúcar não deve passar de 10% do consumo diário de energia de uma pessoa. Mas a agência ressalta que o ideal mesmo é que esse consumo fique abaixo de 5%, o que equivale a seis colheres de chá de açúcar por dia. De acordo com a agência, essa redução de 10% para 5% pode prevenir de forma ainda mais acentuada as doenças relacionadas ao sobrepeso. A OMS faz três fortes recomendações. A educação dos consumidores, a regularização da venda de comidas e bebidas não alcoólicas que possuem grande quantidade de açúcar e ainda a elaboração de políticas fiscais dirigidas para estes produtos. Meninas de 9 a 11 anos já podem tomar a vacina contra o vírus HPV na rede pública. A campanha que foi lançada no início do mês conta com o apoio do MC Gui, que gravou um vídeo de apoio à campanha. As alunas dessa escola estadual na Zona Oeste de São Paulo tiveram uma surpresa na hora do intervalo. Um show preparado para divulgar a campanha nacional de vacinação contra o HPV. Quem esperava por elas? O cantor MC Gui, que antes de subir ao palco, mandou um recado para as seguidoras da internet. Vocês meninas de 9 a 11 anos de idade, não deixem de se prevenir. Tome essa vacina e ela você vai encontrar nas unidades de saúde do SUS. A apresentação do funkeiro de 16 anos empolgou as adolescentes. A presença do cantor na escola foi para gravar um vídeo de conscientização sobre a importância da campanha que previne o câncer do colo do útero. A popularidade do MC Gui é tão grande que ele tem mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais e grande parte desse público é composto por meninas que estão na faixa etária da vacinação contra o HPV. Todos têm que se prevenir, não importa a idade. Então, para mim, ser meio que embaixador dessa campanha também, para mim, é maravilhoso. Está podendo ajudar pessoas, né? Eu gosto de ajudar o próximo, então, para mim é importante. As alunas entenderam o recado passado pelo ídolo. Vamos aluninar a porta do HPV! E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br E pelas redes sociais, facebook.com.br E pelo Twitter, arroba-me em saúde. Até a próxima! Música 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 Música